Fala aí galera, estou aqui hoje com um L9, modelo P768, procedimento de hard reset. Para isso o aparelho tem que estar desligado, vocês vão segurar volume menos, home, power. Segura os três juntos, quando acender a LG solta o power e continua segurando, o procedimento já está sendo feito. Pode ver que é rápido e simples, o procedimento não é muito complicado, se o aparelho estiver travado, pesado, ou tiver que tirar alguma coisa do aparelho e voltar com padrão de fábrica, basta fazer. Agora ele vai reiniciar e voltar com o de fábrica. Essa parte demora um pouquinho, o procedimento já foi feito, é só guardar o aparelho ligado. Não esquece de dar o like e se inscrever. Valeu galera!